Bom dia a todos e a todas aí que assistiram esse vídeo aí né aos companheiros aí que tem a Topic e até mesmo aqui a bestia também né que é o mesmo é o mesmo motor 2.7 e hoje aqui pessoal é o seguinte o motivo desse meu vídeo aí é respeito dessa desse corte aqui de instalação vocês podem ver aqui né esse aqui é o antigo que tem esses terminais aqui ó de aquecimento das velas são essas velas aqui de aquecimento esse carro meu tava com problema seríssimo para funcionar de manhã né aquecer as velas ali não funcionava o que acontece tinha um conector aqui nessa ponta desse fio de chicote antigo aqui ó e aqui olha a situação dessa desse acabamento né foi feito aqui é o que que eu fiz aqui eu mesmo fiz né porque eu tenho experiência com elétrica residencial mas de carro a gente faz alguma coisa também peguei comprei uns terminais com um pouco maior por isso que eu dobrei um pouco na frente mas de cobre também não tem problema mas é que vocês podem ver aqui o que aqui é solda todos eles eu fiz com um ponto de de solda né aqui ó ó isso aqui é solda aqui também solda e o último ali também solda e aqui nesse canto aqui ó justamente aqui debaixo dessa mangueira aqui onde manda filtro para o diesel para os bicos de um um conector um conector terminal daquele com capinho de borracha né tipo 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 esse esse aqui ó que vai aqui nessa aqui ó tipo esse aqui aí que eu fiz passei um cabo direto pra cá né pra que a gente tá fazendo a conexão aqui ó tá vou fazer a conexão direto aqui 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 é o fio velho que eu removi e aqui é o novo que eu coloquei para poder fazer o funcionamento direitinho aí e aí que acontece é fiz o teste né com essa conexão que fiz aqui aqueci ali um pouquinho um pouco instante bateram funcionou normalmente beleza aí fica a dica aí peço que deixe o joinha aí ajude nós a desenvolver mais vídeo publicar mais vídeo no youtube aí segue nós lá tá bom então pique no pique e um abraço a todos aí fico todos com deus então pique no 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 p